Olá pessoal, eu sou a Kellen, docente do Departamento de Diagnóstico por Imagem da Escola Paulista de Medicina, aqui da Unifesp, e vou apresentar para vocês um pouquinho do curso de tecnologia em radiologia da nossa instituição. Então, aqui na tela vocês podem ver que o grau concedido ao aluno é de tecnólogo, então é um curso tecnológico, o ingresso no curso é via SISU, nós temos 17 vagas, e o curso é integral. A necessidade de um curso integral é em função da vivência do aluno nos métodos de diagnóstico por imagem, realmente acontecendo e vivendo aquela realidade do atendimento. A necessidade da recepção adequada do paciente, o registro do exame, até a verificação das características dos exames mais complexos, com sedação ou até com uso de contrastes e radiofármacos também. O curso funciona dentro da Escola Paulista de Medicina no Departamento de Diagnóstico por Imagem, onde o aluno tem a oportunidade de conviver no mesmo ambiente acadêmico com nossos pós-graduandos, alunos de especialização, estagiários, de todas as formações dos médicos, biomédicos, físicos, enfermeiros. Então, o aluno tem essa vivência coletiva e de atividade multiprofissional indispensável para o sucesso de um diagnóstico por imagem. A nossa matriz curricular, ela está caracterizada em dois eixos, um eixo de formação básica e um eixo profissionalizante. Esse eixo de formação básica é um diferencial da nossa instituição. Nós queremos que nossos alunos tenham fundamentações básicas das ciências da saúde e, com essa fundamentação, ele vai ter todo o suporte para desenvolver, inclusive, grandes pesquisas com características próprias da área da saúde. Além disso, eu tenho que formar ele um excelente profissional. Então, eu tenho o eixo de formação profissional, que tem a informática toda, que hoje envolve os métodos de diagnóstico por imagem, e tem toda a parte de patologia e de equipamento e de técnica característica para cada fim diagnóstico. E essa é a nossa matriz curricular. Então, o curso desse formato tem 3.200 horas, uma carga horária teórico-prática de 2.660, 540 de estágio obrigatório. Lembrando que isto aqui é uma carga horária simbólica, porque durante todo o curso ele está dentro das salas de radiodiagnóstico. Então, isso aumenta muito. E essas 540 horas são os 20% exigidos legalmente, mais que dentro do seu trabalho de produção intelectual e dentro das unidades curriculares, se expandem muito em relação à carga horária de estágio junto à máquina. Eu vou mostrar agora, a seguir, um vídeo institucional, onde vai mostrar os métodos de diagnóstico por imagem, os equipamentos que os alunos vão ter acesso, nessa ordem de crescimento de formação do aluno no curso. Nós vamos apresentar para vocês essas fotos, os locais das nossas instalações clínicas, onde o aluno faz seus estágios e suas aulas teórico-práticas. Vamos lá. . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto